Aplausos Aplausos A toda a parte chegam os vampiros, poesão nos prédios, poesão nas calçadas Trazem o ventre dos poços antigos, mas nada os prenta às vidas acabadas Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Se alguém se encana com seu ar, se juro, eles francaiam as portas mais chegadas Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Aplausos Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. São os morlóvios do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Enchem as tulhas, bebem milho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam dar Se alguém se engana com seu ar, se juro, e esprengueia as portas da chegada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam dar Obrigado